Uma lei proposta aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi sancionada pelo governo estadual. A partir do segundo semestre deste ano, as rodovias pedagiadas no Estado serão obrigadas a receber o pagamento também pelo cartão de crédito. Vai ser um total de uma extensão de 1.439 quilômetros. Onde tiver praça de pedágio estadual hoje, começará a passar o cartão de crédito. E qual a importância desse pedágio ser passado o cartão de crédito? A partir do momento que você passa o cartão de crédito, o ISSQN vai ficar para aquele município onde está o pedágio. Então você vê, onde que hoje no Estado, por exemplo, as estaduais, onde que tiver a praça de pedágio, eles vão, toda a arrecadação que tiver, será destinado para aquele município. Aí vem outra coisa importante, a evasão de recursos. Então, quer dizer, o município que não ganhava ISSQN, que a gente até então não sabia para onde ia, ISSQN, vai ser cobrado agora. A medida não vale para o eixo principal norte-sul no Estado, que é a BR-163. Por isso, o deputado estadual deve receber o apoio dos congressistas de Mato Grosso em Brasília. Eu, inclusive, já encaminhei um ofício à bancada federal, cobrando isso, porque é inadmissível um Estado como o nosso. Posso dizer que São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, todos já se passam cartão de crédito. O nosso Estado ainda não está nessa prática. Isso foge da minha competência, que é uma área federal. Então, eu encaminhei um ofício para os deputados federais, para que tome essa providência. Em Mato Grosso, nós temos três rodovias federais, a BR-163, a BR-364 e a BR-070. Essas são de responsabilidade do Departamento Nacional de Trânsito, o DENIT. As demais rodovias que têm essa sigla de Mato Grosso são as estaduais, ou seja, não são BRs, e são de responsabilidade do governador Mauro Mendes. E ainda tem as vias municipais que são de responsabilidade de cada um dos 141 prefeitos do nosso Estado. Só para deixar claro que, por hora, a Casa de Leis de Mato Grosso só pode legislar pelo nosso Estado. Mas os deputados estaduais podem pressionar nossos representantes em Brasília, que defendem constitucionalmente os Estados brasileiros. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.